Oi, Isalu, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus. E aí, meus bebês, como é que vocês estão? Hoje nós vamos aplicar a lace que eu recebi lá da Yana Beauty, gente. A Yana Beauty é uma loja BR aqui do Rio de Janeiro. E assim, gente, a lace que ela mandou é simplesmente perfeita. E hoje nós vamos fazer uma aplicação passo a passo. Eu estava com saudade desse vídeo, gente. É muito gostoso trazer esse vídeo para vocês aplicando a lace. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, né, é sempre colocar os cabelinhos para trás, para na hora de fazer a aplicação com a cola, o cabelo não ir na frente, não arrancar nenhum fiozinho, enfim. Tudo ok e seguro. E aí depois eu venho com o álcool para tirar a oleosidade ali que tiver. Porque assim, para mim funciona assim. Se você quiser usar uma água micelar, algo assim, você pode experimentar. Tenha a sua própria experiência, tá bom? Eu gosto de usar o álcool porque ele tira tudinho. E aí, gente, eu venho colocando a touca que eu tinha aqui em casa, que era mais ou menos o tom de pele, né, que eu tenho. Elas me enviaram uma touquinha também, só que a touquinha, infelizmente, não ficou no tom de pele que eu tenho. Então assim, eu resolvi usar essa aí mesmo. E aí eu venho, gente, cortando na orelha primeiro, antes de poder colar ela, porque aí dá uma segurança maior e fica mais certinho. E aí você só encaixa a touca, puxa bem ali até debaixo da orelha. Se você estiver sem brinco é melhor ainda. E aí você faz um cortezinho bem pequenininho com a tesoura e vai encaixando a orelha ali, entendeu? E aí eu gosto, gente, de colar. Como você sabe, eu gosto de colar com o spray. Porque o spray, ele fixa e aí fica mais fininho, né, pra poder depois colar com a cola a lace. Porque senão fica muitas camadas de cola e aí fica uma coisa meio, sabe, tipo, meio grosseira. Então eu gosto de fazer com o spray. E como eu gosto de secar o spray, eu gosto de secar ele com jato quente. Porque aí fica mais fixadinho, sabe? E aí, gente, pra poder cortar, eu só corto ali um pouquinho em cima pra não cortar essa tiarinha aí. Porque essa tiarinha em cima, ela dá uma segurança a mais. Mas se você quiser também cortar, tudo bem. Tipo, eu só fiz isso mesmo porque meu cabelo tá muito grande, gente. E assim, eu tenho que realmente aprender a trançar ou ir num lugar pra trançar, gente. Porque já tá enorme o meu cabelo. E eu não tô conseguindo mais não tirar o efeito de capacete, sabe? Então assim, breve, breve eu vou achar algum lugar fixo pra eu poder sempre trançar meu cabelo. Então se você conseguir trançar seu próprio cabelo ou se você ter uma transista é bem melhor. Porque aí você consegue deixar mais baixinho, sabe? E aí eu vim com o meu corretivo porque, gente, geralmente eu passo a base. Mas o corretivo, ele é um pouquinho mais claro. Porque a lace que ela me enviou, a telinha é um pouco mais escura. Um tonzinho a mais do que a da minha pele. Então, pra poder ficar um pouquinho mais claro, eu passei o corretivo. E, gente, a lace é muito linda. Pensa numa lace macia, linda, gente. E enorme. Sério, tinha muito tempo que eu não colocava uma lace tão grande assim. Eu acho que... É, tem muito tempo mesmo, gente. E assim, eu nunca coloquei ondulada e tipo loira. E me deu muita nostalgia essa lace. Porque ela é da mesma cor que eu usei no início, quando eu comecei a usar a lace, né? A diferença é que era lisa e nas pontas era um loiro mais claro. Então era tipo um ombre ré com tons, né? Descendo com tons mais claros. O diferencial dessa lace, gente, que eu achei, não é sobre a highline dela. É sobre o caimento que ela dá. É sobre o look que ela dá, sabe? Eu me senti muito a Beyoncé. E aí, gente, voltando aos passo a passo, né? Depois que eu faço isso, eu encaixo a lace. Geralmente eu corto a telinha, mas eu esqueci dessa vez. É mais fácil você cortar a telinha em vários pedacinhos, tipo, em várias partes, sabe? No meio, nas laterais. Pra você encaixar melhor. Eu só cortei depois. Mas eu aconselho a cortar na hora que encaixar, cortar e depois puxar pra trás, entendeu? E a cola, gente, eu faço mais ou menos duas camadas mesmo ali. Geralmente na primeira camada eu passo um pouco em cima da toca e na pele pra reforçar, entendeu? Tipo, vim assim puxando pra frente, de trás pra frente pra reforçar a toquinha ficar ali. Então isso faz toda a diferença também, porque meio que fixa mais, sabe? E aí, gente, eu já tinha cortado aí as telinhas, tá vendo? Muito mais fácil e vim encaixando telinha por telinha. Só que assim, gente, pelo meu cabelo estar grande, estar muito grande e também a lace é um pouquinho menor, sabe? Do que a minha cabeça. Eu não consegui dosar direitinho na frente, mas no final ficou tudo bem. Então eu aconselho, se você for usar essa lace, se você for pedir uma lace pra você dessa, você vá até um lugar que faça trança ou deixe o cabelo bem baixinho pra poder usar, ok? Porque realmente, gente, a diferença é que meu cabelo tá muito grande, de atrás tava um cocão e eu não consegui encaixar direito. E, gente, eu fiquei impressionada, porque eu não tive dificuldade pra desembarassar. Achei bem fácil até e sempre desembarasse, gente, as suas laces de baixo pra cima, tá? Aqui é muito mais fácil, você não vai embolar, você não vai dar nó, porque assim... Às vezes a gente demora muito tempo que vai de cima pra baixo, né? Sempre de baixo pra cima, vai rapidinho, desembarassa rapidinho. E eu pintei só pra mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu e eu achei uma quantidade de cabelo razoável, bem pouco mesmo. Tem lace que cai bastante cabelo. A gente já teve aqui lace que cai bastante cabelo, a gente já teve lace aqui que cai mais ou menos, que cai nada, então assim, tá dentro, assim, de uma das lace que eu gosto, porque faz durar mais, né? Se a gente pentear mais, tipo, não vai cair tanto cabelo, então isso é muito legal. E é isso, gente, eu tava olhando aí pra ver se eu ia realmente fazer baby hair, mas assim, gente, não consigo. Eu tenho que fazer baby hair, sabe? O baby hair dá todo o tchan, assim, ainda mais que essa lace já vem com baby hair ali já. Eu só dei um cortezinho pra ficar também que eu quero, né? E eu sempre corto na diagonal, tipo, não cortando mesmo, mas raspando a tesoura, né? Pra desfiar e não cortar, porque senão fica muito retinho. E aí na hora que você vai passar, é... Como é que fala? O gel fica... Fica grosso, sabe? Na diagonal, em vez de você cortar normalmente com a tesoura, você vai raspando a lâmina da tesoura no cabelo e vai tirando, tá bom? E sempre que você puder também, corte, é... Separa e mexe mais fininha, sabe? Vai dosando ali, penteando, vendo, tipo assim, pra não ficar muito grosso. E uma coisa que eu sempre faço também, que é muito legal, é sempre pentear a parte de trás com gel pra trás e pegar a parte do baby hair e definir mais pra frente, sabe? Tipo, deixar bem dividido ali, sabe? E pra dividir bem, você usa o gel. Isso dá muita diferença, gente. E também é muito legal na hora de fazer o tupetinho, sabe? Aquele tupetinho que as gringas usam. Usar também o gel, tipo, pra dar uma levantadinha. Quem não tem pente quente, assim como eu, eu tenho pente quente, mas ele não esquenta tanto, então... Eu prefiro fazer com gel mesmo, que dá um tupetinho legal, assim. Que fica um... Sabe? Fica bem legal, porque senão o cabelo de trás fica abençoado com o baby hair. E aí o efeito que a gente quer não dá, sabe? Então, pra ter aquele efeito do tupetinho, passa um gelzinho e tal. E é isso, gente. Eu venho só ali desenhando o baby hair. O baby hair, eu acho que é uma coisa muito de cada pessoa. Cada pessoa faz de uma forma, né? Então, assim, sempre quando eu fazer baby hair, sai da mesma forma. Então, acredito que é isso, gente. Eu vou, corto, penteio ali, vou fazendo uns desenhinhos. Vou fazendo um movimento com a escovinha de trás pra frente, trás pra frente. E é isso, gente. Ficou assim o resultado. Eu amei demais. Agora, vamos a algumas informações da Lace. E o que eu achei também, né? Que eu sempre trago aqui pra vocês a minha opinião sincera. A Lace, gente, ela tem repartição fixa de orelha a orelha. E o tamanho da Lace, gente, é de 75 centímetros. Então, ela é muito grande. É uma fibra orgânica. Achei muito macia e muito parecida também com o cabelo humano. É outra experiência que eu tenho com essa fibra orgânica. Já tive uma Lace com fibra orgânica. Achei essa bem diferente da outra. Então, pra vocês verem que não há uma regra. Sempre a gente tem uma diferença, assim, entre as Lace. O movimento, eu saí com ela pra ir no parque. E eu achei que o movimento dela é razoável, assim. Se tratando de, né, de embolar. Eu acho que ela não embola tanto. A gente espera que o cabelo sintético embole. Ela embola sim, mas não embola ao ponto de você não conseguir resolver. Porque tem Lace que faz aquele bololô, né? Ainda mais que ela é grande. Ela tem uma densidade, né, bem grande, assim, que é 180, né? Tem uma densidade bem... Ela é volumosa, é ondulada, né? A gente entende que dá tudo pra poder embolar. Então, sei lá, de baixo pra alto, ela tá em médio aí. Sobre a Highline dela, eu senti que é uma Highline, assim, que não é pra você desenhar. Não é pra soar natural, como se fosse um couro cabeludo, sabe? Ali dos fios saindo da sua raiz, mais detalhado, mais de perto. Mas é uma Lace pra você jogar. Uma Lace que tá no foco mais no cabelo dela, mais no movimento, mais no look, sabe? Eu vejo que cada Lace tem uma proposta diferente. Por exemplo, essa Lace eu usaria mais pra sair em eventos. Pra o dia a dia, eu já não usaria ela tanto, entendeu? Então, assim, cada Lace tem uma proposta. Então, essas foram as informações da Lace e do que eu achei da Lace. Eu gostei muito. E eu vou deixar aqui pra vocês, gente, meu cupom de desconto, que é ISALU5. É 5% de desconto. Então, assim, vou deixar o link pra vocês aqui do site. Vou deixar o arroba Diana Beauty pra vocês seguirem. Maravilhosa, é uma loja BR aqui do Rio de Janeiro, gente. A entrega é super rápida. Então, assim, vale muito a pena. Tem outros modelos de Lace lá também. Tem rabo de cavalo. E ela foi um amorzinho comigo, gente. Me mandou muitos mimos. Eu mostrei lá nos stories do Instagram. Eu amei demais minha experiência também. E eu acho que vocês vão gostar como cliente. Vão gostar da experiência da Diana Beauty. Então, assim, muito obrigada, Diana Beauty, por ter me enviado essa Lace. Eu amei demais. E você, gente, muito obrigada por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.